A palavra da diretora sociocultural da Academia de Letras, Juscelia Bencara, socióloga Tânia Rosa Ferreira Cascais. Boa noite a todos e todas. Estamos aqui numa noite do jubilar. Eu aqui representando a nossa presidente, que hoje não pôde comparecer, doutora Anitta Zipim, ela é presidente da AUJA e eu como diretora sociocultural. Vou falar breves palavras sobre a AUJA e fazer, conclamar a todos para nós recebermos braços abertos a nossa querida ministra. A Academia de Letras José de Alencar, nossa querida AUJA, nasceu para reunir pessoas da sociedade paranaense com destaque em letras, ciências e cultura em geral. Os estatutos foram registrados em 13 de agosto de 44 e considerada de utilidade pública em 21 de dezembro de 1950, pela Lei Estadual 492. Vem desde seu início reunindo personalidades e pessoas amantes da cultura, de quaisquer credos em suas reuniões e agora também com visitas extremamente valiosas para a promoção da literatura em Curitiba, como se apresenta este evento, que tenho a satisfação de participar com muito orgulho. Seus membros aqui presentes e aqueles correspondentes são faróis até em Portugal, algo que valorizamos e utilizamos para aprimoramento de conhecimentos essenciais no mundo mais e mais unido pelas redes sociais. Estamos aqui neste magno evento de lançamento do livro de nossa Acadêmica Desembargadora Ministra dos Direitos Humanos, doutora Luiz Lindali, Dias de Valor Santos, com nossos confrades, confreiras, amigos e amigas, todos aqui presentes, sempre querendo o saber, saber mais e melhor e com uma missão muito valiosa nesta tarde, que é o lançamento de uma obra que nos orgulha sobremaneira, por incluir pensadores e pensadoras negros e negras que se destacaram em nosso país. É um momento feliz quando a inclusão passa a fazer parte de nossos resgates históricos. Muito obrigada e boa noite.